O que faz uma pessoa andar mais de mil quilômetros, dias e dias ininterruptos, com uma mochila nas costas, subindo e descendo montanhas, levando o seu corpo a limites extremos e a dor física? O que pode fazer uma pessoa se isolar do mundo, das pessoas amadas, dormindo em albergues sem o menor conforto, se alimentando mal, lavando a roupa que usou durante o dia? Tudo isso por quase 40 dias. Qualquer pessoa diria que existem várias respostas, porém uma, apenas uma, se mostra convincente. A necessidade de crescimento pessoal, mental e, por que não dizer, até mesmo o crescimento espiritual. O autor dedicou esses mil quilômetros à procura de uma pessoa, a pessoa que ele sempre desejou ser. E ele alega que a encontrou, mesmo sabendo que ainda tem muito para aprender com ela. Título, A Força de um Caminho Autor, M. Trosídio Editora Biblioteca 24 Horas 282 Páginas 2012 E aí E aí E aí E aí E